Se você tá enfrentando esse tipo de erro, o erro 403 forbidden, ali no vídeo da página, quando você clona, até clona a página, mas o vídeo dá esse erro, ou então se você também tá clonando e a página inteira dá esse erro lá, né, não clona nada e apresenta esse erro, a gente vai ver o porquê que acontece isso, tá, nesse vídeo eu conversei com o programador do Superlinks, o Thiago, ele me deu boas orientações aqui pra eu passar pra vocês, tá. Vamos aqui pra tela do computador direto, lembrando que se você tem algum outro tipo de erro no Superlinks, vamos supor, erro de imagem, quebra de botão, não tá clonando alguma parte da página, eu tenho um vídeo aqui na descrição, vou deixar aqui pra você, que eu mostro como resolver isso dentro do Superlinks, tá, é uma forma bem mais fácil. Esse erro aqui, ele é um pouquinho mais complexo, tá, vamos entender aqui o porquê que acontece, então, vamos supor que você clonou a página e aqui no vídeo dá esse erro, 403, né, clonou a página perfeita, mas o vídeo não funciona. Quando acontecer isso, isso aqui é normalmente uma configuração de privacidade que o produtor colocou no vídeo dele, tá, então ele colocou isso pro vídeo dele não ser exibido em nenhum outro domínio, a não ser o dele. Então, a forma de solucionar aqui é conversar com o produtor pra ver se ele libera a configuração de privacidade dele, esse aqui é a causa quando você tem isso e normalmente isso acontece quando o produtor tá usando o player de vídeo como o Vturb, o Panda Video, aqueles players de VSL ali, né, então aí você tem que conversar com ele se ele pode liberar essa configuração ou simplesmente partir pra outro produto, tá. E aqui nesse caso, ó, do 403 Forbidden, quando ocorre o erro em toda a página, não clona nada. O que que é isso? A gente tem duas situações que podem gerar esse problema aqui, tá. A primeira situação é, por exemplo, você vai aqui, né, na plataforma de afiliado e aí você pega o link de afiliado aqui, ó, copia o link, volta no Superlinks e aí você vai e coloca aqui o seu link de afiliado pra clonar. Ele até clona, tá, mas aí tem plataformas que vão bloquear no servidor dela pra evitar um acesso de robô, pra evitar bots mesmo. Isso é um sistema de proteção da plataforma de afiliado que não permite você trazer o código através desse acesso. Então, se você tá clonando usando assim e tá apresentando esse erro, o que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ao invés de pegar o seu link e colocar ali, você tem que copiar o link, vai no navegador, abre aqui aí então a página de vendas, você vai pegar o link da página de vendas, tá, a URL original da página de vendas. Aí é aqui que você vai colocar pra clonar e vai trazer do domínio do produtor os códigos, o HTML. Depois você substituir os links de afiliado, tá, coloca os seus links ali nos botões da página de vendas pra sua estrutura, tá. Então você tem que colocar a URL da página do produtor aqui. E se você fizer isso e ainda continuar com o problema do 403 Forbidden, então aí é um problema no servidor do produtor, não é um problema, é um bloqueio mesmo no servidor do produtor, lá na hospedagem do site dele, e faz essa proteção também, pra que nada seja copiado pra outro domínio, nada da página dele seja copiado pra outro domínio, então por isso que apresenta esse erro aqui, tá. Então resumindo, né, o principal erro aqui, né, do vídeo, você tem o problema então da privacidade, é só entrar em contato com o produtor, ver se ele libera, vai ser um pouco difícil ele liberar, tá, eu recomendo você partir pra outro produto, e nesse segundo caso, né, que é do erro na página inteira, você tem que usar então a URL da página do produtor, por isso que aqui no canal, eu sempre orientei, né, quando você vai fazer a clonagem, a usar aqui o link da página, não o link de afiliado, tá. É como eu te falei, pode ser que funcione, mas se você tiver problema, é melhor você já evitar usando então direto o link e só substituir, né, usando direto aqui o link da página de vendas, e só substituir os links check-out aqui na sequência do processo de clonagem. Se você quiser aprofundar mais um super link, se eu tenho vários vídeos aqui no canal, eu vou deixar a playlist completa aqui de várias formas de você usar a ferramenta pra você se aprofundar, você vai ver aí que tem muito mais funcionalidades que você pode aproveitar pra maximizar os seus resultados como afiliado. Se você também não tem o plugin aqui na descrição, eu vou deixar o meu cupom de desconto exclusivo pra você adquirir a ferramenta. Espero que você tenha então gostado do vídeo, se foi útil pra você, deixe a curtida, apoiar o nosso trabalho, e se você gosta de conteúdo direto ao ponto, como a gente tem aqui no canal, toda semana a gente tem vídeo, então garante a sua inscrição aí pra não perder os próximos conteúdos, beleza? Vou ficando então por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho